Será que desta vez a Binance vai listar a Baby Dogecoin, pessoal? Bem, quer saber mais? Fica até o final do vídeo para a gente poder conversar. Olá, pessoal, meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje nós vamos tentar decifrar mais uma mensagem subliminar da Binance. Será que desta vez ela vai listar a Baby Dogecoin? Olha só, gente, todos nós sabemos aqui da importância de uma criptomoeda ou de um token ser listado na Binance. Geralmente, os seus valores explodem após essa listagem aqui, ok? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa um like se você gostar do vídeo e compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas, gente. Bem, vamos lá, gente. Olha só. A Binance postou no seu Twitter uma imagem muito intrigante, ok? Sim, mais um cachorro aqui na Binance. Ok, tudo bem. Vou mostrar a imagem aqui para vocês. E a princípio é um golden, né? Que está brincando ali no computador, está olhando ali a página da Binance. Só que nós sabemos que essas mensagens, às vezes, tem ótimos fundos, né? Tem grandes possibilidades de estar dizendo algo que o mercado está esperando. Nós sabemos que hoje os três cachorrinhos mais importantes, né? Que tem mais relevância no mercado de criptomoedas são o Dogecoin, Shibinu e Baby Dogecoin, né? E muita gente está esperando essa listagem aqui na Binance, gente. Eu mesmo também estou de olho aqui, né? Ontem mesmo já fui lá na Gate.io, né? Depois eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser fazer o cadastro na Gate.io. E já comprei as minhas Baby Dogecoin lá. Porque é o seguinte, se realmente ela for listada, o valor pode subir muito, né? Nós estamos em um período de baixa aqui do mercado. E se o primeiro quadrimestre de 2022 só passar perto do que foi o primeiro quadrimestre de 2021, muitas criptomoedas vão disparar, vão explodir. Então, olha só, a chance de você ganhar muito dinheiro agora com tokens que estão tendo listagens novas é muito boa. Ainda mais porque o preço da maioria dos tokens está barato. A Baby Dogecoin está caindo 3%, né? Caindo muito menos do que o mercado, porque tem criptomoedas aqui caindo 10%, 15%, 20%, né? Por conta do Bitcoin, que está buscando, provavelmente deve cair até os seus 42 mil dólares. Com isso o mercado vai junto, né? E a Baby Dogecoin está até se mantendo num preço bom. Dá uma olhada aqui na imagem, na apresentação que eu fiz aqui, para a gente continuar esse papo aqui, gente. Porque, sinceramente, se Baby Doge for listada, olha, vai ter muita gente que vai ter um 2022 colha com a carteira cheia, com o bolso cheio, tudo bem? Porque a gente sabe que uma listagem na Binance traz muita liquidez, traz muita exposição para a moeda, né? E geralmente as moedas ganham muito valor quando estão listadas lá, tudo bem? Eu falei da Gate.io porque eu tenho cadastro lá e eu compro pela Gate.io. É assim, gente, ó. A Baby Doge está listada em algumas corretoras. Está lá na Pancake. A Pancake eu utilizo assim. Eu quero comprar um token novo que só está listado na Pancake. Aí eu utilizo a Pancake, tudo bem? Se estiver listado em qualquer corretora onde eu posso negociar o preço, eu vou fazer o cadastro nessa corretora, tudo bem? Então, neste caso aqui eu utilizei a Gate.io, tá bom, gente? Então, cuidado, né? Porque é o seguinte, a pessoa comprar apenas na Pancake, né? Pela Pancake, onde ela não consegue negociar o preço, tem que pagar taxa de derrapagem, né? Taxa para vender, taxa para comprar, tudo bem? E é muito melhor você ter o poder do voto, do valor que você quer pagar no token e do valor que você quer vender. Então, utilize a Pancake apenas quando não houver opção, tá bom? Então, vem aqui para a apresentação. Olha só o Twitter, né? Na verdade, lá na Binance foi um vídeo. Eu coloquei a foto aqui para a gente poder conversar sobre o assunto. Temos aqui um Golden olhando o computador aqui. Está na tela da Binance. Yeah, anota Binance, dog. Olha só, gente. Está anunciando que mais um cachorrinho vai entrar na Binance. E eu não consigo enxergar nenhum outro que não seja a Baby Dogecoin. Já tem Dogecoin listado e já tem a Shibinu listada. Então, assim, de relevância para o mercado, o que falta agora é Baby Doge. Tá bom? Olha só. O valor atual, né? O valor atual hoje é esse aí. 0,006. Esse monte de zeros, 3,8,9. E se a gente transformar em reais, é 7,908. Tudo bem? Desde que a Baby Doge foi listada lá na CoinMarketCap, no dia 13 de nove de 2021, ela teve uma valorização de 99%. Quer dizer, dobrou o investimento de quem cumprou o Dogecoin. Baby Dogecoin. Tá bom, gente? Então, olha só. Desde o dia 13 de nove até hoje, né? Essa pessoa já dobrou o seu investimento. Ótimo resultado, né? 13 do nove, nós estamos em 20 de dezembro, pouco mais de três meses, tá? A pessoa já dobrou o investimento. É ótimo resultado, é sensacional, tá? Se ela for listada na Binance, nós vemos muitos tokens comer uma casa decimal, né? Comer um zero aí. Comer um zero, pessoal, é multiplicar aquele valor por 10, tá? Então, é 10 vezes o valor investido, tá? Que é a mesma coisa que você ter 1.000% de ganho. É muito resultado, pessoal. Então, é o seguinte. Se realmente a Baby Dogecoin for listada na Binance, o seu valor pode subir até 10 vezes. Na verdade, não é até. Pode subir mais que 10 vezes. A gente coloca até. Porque é o seguinte. Se eu compro um ativo. Por 100, né? Se eu gasto 100 dólares no ativo e ele vai pra 200 dólares, ele já dobrou o meu investimento, é maravilhoso. Se ele fizer 5 vezes o investimento, fantástico. Se ele fizer 10 vezes, é extraordinário. Lembrando que, como é uma moeda baratinha, e ela estando na Binance, esse valor pode dar muito mais do que isso lá em 2022, gente. Então, realmente, eu tenho ótimas perspectivas. Eu tenho na minha cabeça que 2022 vai ser um grande ano para as criptomoedas, ok? Agora, tem que se posicionar agora, entrar agora, tá? Para a gente tentar pegar essa maré de alta todinha que vai vir, ok? Então, fiquem atentos. Eu vou ficar atento aqui também. Vou ficar de olho nas redes aqui da Binance. E qualquer coisa, eu vou avisando vocês, tá? Deixem um comentário aí se vocês acreditam na Baby Doge. Bem, não é garantia que ela vai ser listada. Mas se ela for listada, dinheiro no bolso para todo mundo. Se Deus quiser. Porque, olha, muita gente está esperando essa listagem aí, pessoal. E eu também, porque eu acabei de me posicionar. E se a Binance fizer isso, eu vou ganhar muita grana, tá bom? Então, fiquem com Deus. Vamos ficar atentos aqui, pessoal. E vamos nessa. Vamos nessa. Vamos torcer, tá bom? Até mais. Bons negócios para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.